Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, vídeo de hoje, pessoal, uma dica rápida, uma dica simples, tá? Um vídeo aí bem curtinho, tá? Mais uma coisa que eu consegui fazer que eu vou passar pra vocês, tá? Vocês conhecem que já, né? Que ele ociba, né? O osso de baleia, alguns falam, né? Bom, eu comprei nesse, né? Pra mim tá colocando pra minhas apes, né? E eu tentei ver pra cortar isso daqui, né? O rapaz falou que podia usar uma serrinha e tal, só que essa parte que é um pouco dura, né? Só tem que ficar serrando, às vezes pode trincar. Eu consegui fazer uma coisa aqui, pessoal, que deu certo, tá? Pode ser que dê certo com vocês também aí, eu vou tá compartilhando com vocês, tá? Vocês pegam uma faquinha, uma coisa assim, ó, e vem nessa parte, dá uma serrada nessa parte que não tem a casca dura, ó, tá? Porque se for nessa parte aqui, vai tá, é... Você vai descascando mesmo, tá? Você pode tá trincando. Então pega nessa parte aqui, ó, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Voltei aqui, ó, já dá uma serradinha aqui, tá vendo, ó? Tá? Deu uma serradinha aqui desse lado, tá? E agora, o que que eu vou tá fazendo? Simplesmente, pessoal, eu cerro bem até chegar na parte dessa casquinha dura aqui, tá? Vou, vem aqui, ó, tá? Simplesmente, pessoal, eu vou fazer o que? Agora eu deixei frágil, tá vendo, ó? Eu vou simplesmente virar, pessoal, com a própria mão, olha aqui, ó, ó, seguro com a palma da minha mão aqui, ó, e vou quebrar ele, ó. Aí, pessoal, tá aqui, ó, um pedacinho aí, ó, tá? Tem mais um aqui, ó, tem dois aqui, ó, e vou fazendo isso, pessoal, em todo a auxíba aí, né? Se você quiser colocar um pedaço maior pra sua... pra sua ave, tá ok? Aí, você divide em dois aqui, quebra, né? Sem problema, tá? Se quiser usar serrinha e ficar acerrando também, não tem problema, tá bom? Vai de gosto, pessoal, tá? Eu fiz um negócio aqui que deu certo, tá bom? Ó, separou aqui, tá? E deu certo, você vai fazendo isso, beleza? O próximo vídeo, pessoal, tá fazendo e como tá colocando isso aqui na garela, assim, tá furando, ó, tá? Então, fica, se inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo, beleza? Se você quiser também, você pode tá moendo aqui, ó, coloca no paninho, a mata, bate com o martelo, né? Deixar meio moidinho pra ele comer, tá? Mas eu acho interessante, deixa assim, que você vê que tá afim o bico, tudo certinho, é bom pra ave, né? De reprodução, de... troca de pena, né? Beleza, pessoal, então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, qualquer dúvida, comenta, beleza, pessoal? Valeu, um abraço, tchau, tchau!